Olá, amigos do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância da saúde muscular, da saúde dos músculos, na presença de artrose de joelho. Eu vou falar de como o músculo tem importância, quais os músculos de grande importância no tratamento dessa patologia. Então, acompanhe esse vídeo, que você vai gostar bastante do que eu vou mostrar para vocês. Antes de iniciar esse vídeo, já peço que você se inscreva no meu canal, porque você inscrito, você receberá atualizações periódicas, sempre em primeira mão. E também, se você gostou desse vídeo, ao final do vídeo, deixe o seu like, que o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, vamos a mais esse vídeo. Nós sabemos que a artrose de joelho é uma patologia que causa muita dor, muita limitação funcional, muitas vezes incapacidade para realizar várias coisas no dia a dia, na vida. Então, nós sabemos que no tratamento da artrose de joelho, além do uso das medicações que são importantes, às vezes das infiltrações que nós utilizamos também, a saúde muscular é de extrema importância. Isso eu sempre oriento para os meus clientes aqui no consultório, que a saúde muscular, ela precisa ser vista como um dos fatores de maior importância no tratamento dessa patologia. Por que a saúde muscular é importante? Porque quem sustenta o joelho, normalmente, é o músculo. Então, se você pode fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de medicação, os tratamentos mais modernos que existem, mas não tem uma boa saúde do músculo, então, a sua doença não vai melhorar. Você vai continuar tendo dor, vai continuar tendo sensação de fragilidade, sensação de frouxidão no joelho, muito estalo. Quando você trabalha a musculatura, aí você vê que você melhora bastante, melhora a função do joelho, melhora, diminui os estalos do joelho, melhora a marcha. Então, é muito importante. Mas, para você entender melhor sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês, na anatomia, quais são os músculos que têm relação direta com o joelho. Então, você observa aí na anatomia, na parte anterior da coxa, nós temos aí o músculo quadríceps, que é um músculo bem forte, que ele sai, uma parte dele sai a nível da região do quadril, e ele atravessa a coxa e vai até o joelho. Tem uma parte do músculo quadríceps que sai do próprio fêmur também, que ele se fixa ali na rótula, e a rótula é um osso de uma grande importância para aumentar a força do joelho. Então, o músculo quadríceps é um músculo de grande importância na estabilização do joelho. Outro músculo que você vê aí na parte posterior do joelho, no posterior da coxa, são os músculos flexores. Nós temos aí os músculos flexores que formam o tendão da pata de gâncio, que é o semitendinho. Nós temos aí o bíceps da coxa. São músculos muito potentes, que ajudam também na estabilização do joelho. E ali, no nível da perna, você pode ver, nós temos os músculos da panturrilha, que também tem uma estabilização importante no joelho. Também ajuda bastante nessa estabilização. Então, você observou aí nessa figura como o joelho é envolvido por músculo, a coxa, na perna. Então, você tendo essa saúde desses músculos, você terá um melhor resultado. Então, como você vai ter saúde nesse músculo? Então, a primeira coisa é você tentar fazer um trabalho de reforça dessa musculatura. Aí, normalmente, orientou uma academia para fazer musculação, que o ideal é fazer com uma indicação, com um acompanhamento de um educador físico. Você pode também fazer com um acompanhamento de um fisioterapeuta, esse reforço muscular. Tem que usar peso. Esses pesos, eles podem ser aumentados aos poucos, até que você não sinta dor. E ele vai aumentando aos poucos esse peso, até que você consiga um peso melhor e que não cause desconforto. Associado a isso, você pode fazer também exercícios, por exemplo, de caminhada, exercícios na água, exercícios de hidroterapia, uma natação, alguma coisa desse tipo, que ajuda também no fortalecimento da musculatura. E associado a isso, eu gosto muito de entrar com os suplementos para melhorar a massa muscular. Os suplementos mais utilizados para melhorar a saúde muscular, por exemplo, o Whey Protein, que é a proteína, a proteína do leite. Então, é utilizado, melhora a massa muscular. A creatina também é outro suplemento que nós utilizamos. O HMB também é um outro suplemento que nós utilizamos bastante o HMB, que ele melhora bastante a sarcopenia, diminui muito a sarcopenia. E aí pode ser associado com o colágeno também, o HMB. Então, você pode fazer uma grande associação. Outra coisa que eu utilizo também no tratamento da massa muscular seria o ômega 3, que também tem uma ação muito boa na melhora da massa muscular com suplementação. E também o uso do magnésio. O magnésio também tem uma ação muito boa na melhora da função muscular. E uma coisa que eu utilizo também bastante nos meus pacientes é a coenzima Q10, normalmente de 100 a 200mg. Nós podemos utilizar também que ele ajuda a melhorar a ação da célula, ele estimula as mitocôndrias, que é a bateria da célula, e a célula trabalha muito melhor. E você associando com essa suplementação que eu falei anteriormente, você vai melhorar muito a sua massa muscular. Então, essas coisas que você tem que fazer, reforço muscular, algum tipo de atividade que ajude a melhorar a circulação do seu músculo e a tonificação do seu músculo, associado ao uso de suplementos, vai lhe ajudar bastante a você ter uma resposta muito melhor na sua artrose de joelho e vai melhorar muito a sua sintomatologia associada aos outros tratamentos que nós utilizamos na artrose de joelho. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado de mais essa orientação. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é de extrema importância para o crescimento do nosso canal. E também, visite o meu site www.doutornicodemosmais.com.br As minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!